É gostosinho, naquele pique Hoje vai ter um anjo em sete, foi dentro da mulher e a tropa tá de pé né Entra na leste ou oeste, passa em campanha de ligo radinho que a mulher tá no pé Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito minha tropa é endóida, com uma rapa grande dessa mulher Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito o giraia é endóida, com uma rapa grande dessa mulher Minha peça vai ter um anjo em sete, foi dentro da mulher e a tropa tá de pé né Entra na leste ou oeste, passa em campanha de ligo radinho que a mulher tá no pé Sobe a bunda que eu sei como é, desce a bunda que eu sei como é Desse jeito o giraia é endóida, com uma rapa grande dessa mulher Minha peça vai ter um anjo em quatro, vai ganhar sua focada É focada, é focada, é focada no bunda